Música Super sexta rasga preço Cavalho Mercadão Hoje com uma super oferta gente Cavalho Mercadão hoje está com preço imbatível Todos os setores da loja Estamos com preço aqui super agressivo Então você que é o nosso convidado, nosso cliente Vem até o Cavalho Mercadão hoje Você vai encontrar muitas ofertas Em todos os setores da loja Setor de açougue, setor de FLV Mercearia, então são muitas ofertas São mais de 100 itens hoje Com preço imbatível, rasga preço Cavalho Mercadão Olha só gente, nós temos aqui O arroz painho Arroz painho de 5 quilos de R$ 25,90 Com R$ 4,00 de cashback Olha só, muitas novidades hoje na loja Nós temos açúcar olho d'água Um quilograma por apenas R$ 3,89 o quilo Nós temos, olha só gente, hoje chegando no final de semana Sexta-feira, você aí que está preparando aquele churrasco maravilhoso com a família Cerveja Heineken R$ 330,00 por apenas R$ 5,89 Dando R$ 2,00 de cashback Olha só que maravilha Nós temos também a cerveja Heineken de R$ 600,00 por apenas R$ 10,90 Normal gente, se você é cliente de Clube Sul pela sua novidade Você paga só apenas R$ 9,90 Então se você ainda não baixou seu aplicativo Não perca essa oportunidade Vem conferir as ofertas Baixa o aplicativo Clube Sul Você vai encontrar muitas novidades Você vai encontrar produtos com cashback Com R$ 4,00 de cashback R$ 2,00 de cashback Então são muitas ofertas com preço agressivo E melhor ainda, você ainda reembolsa Olha só que coisa boa Para utilizar em uma próxima compra Então vem para o Cavale Mercadão Nós temos mais novidades Na Super Sexta aqui do Rasga Preço Nós temos muita novidade Olha só gente, vamos olhar aqui Leite Piracanjuba Leite Piracanjuba integral 200g por apenas R$ 6,49 Dando R$ 2,00 de cashback Nós temos também arroz do Carvalho Branco De 5kg Por apenas R$ 25,90 Com R$ 4,00 de cashback No pacote Então são muitas ofertas Aqui no Cavale Mercadão Nós também temos setor de frutas e verduras Olha só, laranja peras R$ 3,29kg Se você é cliente de Clube Sul Você só vai pagar apenas R$ 2,49 Olha só que maravilha gente Muitas ofertas aqui no Cavale Mercadão Não percam essa oportunidade Venha conferir Olha só, nós temos O melão espanhol Melão espanhol de R$ 3,39 R$ 3,39 Se você é cliente de Clube Sul Você vai pagar apenas R$ 2,49 do quilo Então são muitas ofertas Não vamos perder essa oportunidade Você é dona de casa Você é comerciante Você é dona de pizzaria Lanchonese Vem até o Cavale Mercadão Que hoje é Rasga Preço No Cavale Mercadão É a Super Sexta Nós temos também o abacate Olha só de abacate Por apenas R$ 6,49 do quilo Maçã Nacional Galaxy Fuji Por apenas R$ 10,89 do quilo Então são muitas ofertas Nós também temos Olha só gente Abacaxi perolado Abacaxi perolado R$ 3,39 do quilo Se você é cliente de Clube Sul Vai pagar apenas R$ 2,49 do quilo Então são muitas ofertas Aqui no Cavale Mercadão Muitas ofertas Olha só gente Nós temos uma promoção exclusiva hoje Que é o Tomate Cajá E o Tomate Longa Vida Por R$ 1,69 do quilo Se você é cliente de Clube Sul Você vai pagar apenas R$ 0,99 do quilo Já temos clientes aproveitando aqui Muitas ofertas aqui no Cavale Mercadão Nós temos também a Cebola Nacional Por apenas R$ 3,89 do quilo Então gente Aproveitar Nosso setor de açougue Também tem muitas ofertas Nosso setor de açougue Então você vai fazer aquele churrasco Está precisando comprar carne Frango Então temos muitas ofertas Aqui no Cavale Mercadão Então não perca sua oportunidade De comprar presunto Comprar produtos de limpeza Mercearia Então são muitas ofertas Aqui no Cavale Mercadão Não perca sua oportunidade É hoje Hoje é o dia de comprar barato Já está aqui o convite Para você nosso cliente Pôr até o Cavale Mercadão Venha conferir as nossas ofertas Lembrando gente Nós temos também Nosso balcão de negócios Olha só você Dona de supermercados Os atacadistas Lanchonetes Padarias Pizzarias Venha até o Cavale Mercadão Nosso balcão de negócios Nós temos vendedor Exclusivo esperando por você Nós temos muita novidade lá Muito preços Bons Então venha até o Cavale Mercadão Que você vai encontrar Muitas novidades Preços super agressivos Só hoje gente Rasga preço É só aqui no Cavale Mercadão